Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso Space Invaders, vamos finalizar na verdade né, eu vou modificar aqui a imagem da explosão, a gente vai fazer uns ajustes aqui no nosso código, coisa bem simples, abrir, vamos lá para a seção do atingido, quando a nave for atingida, vamos remover aqui esse mais 10 para o comprimento e esse mais 10 para a altura, vou colocar aqui 14 né, que é o tamanho da nossa foto e vou trocar aqui o Destroyer pela nave, que é o tamanho da nave, assim fica mais fácil, belezinha, está aí a nossa explosãozinha, jóia, jóia, agora a gente vai estar adicionando sons para o nosso jogo né, para ficar mais legal, vou criar uma pastinha que chama da sons, 5 sons, belezinha, todos de tipo Wave, a gente vai adicionar aqui o nosso Install Sound Digi Auto Detect e Midi Auto Detect, que nem a gente fez no tutorialzinho, eu vou deixar o link aqui em cima para o pessoal se familiarizar, vamos adicionar aqui os nossos arquivos né, criar ponteiros para eles, colocar aqui o endereço da pasta, que está dentro da pasta sons, para todos né, isso aqui é é barbada, beleza, agora vamos tocar o nosso primeiro som, que vai ser o som da fase, fazer um teste, beleza, se eu quiser alterar a velocidade, que a gente vai utilizar isso agora né, bacaninha, tocou para 700, ficou mais lento né, agora a gente vai colocar o som do tiro né, se atirar for verdadeiro, e se o tiro Y se a nossa nave for maior que a posição Y da nave, mais um terço da altura dela, então ela saiu da nave, então ele vai poder fazer o som do tiro né, isso bacaninha, agora vamos fazer o som do disco voador né, se caso a posição X do nosso disco for igual a 800, tem que ser idêntico né, quando a gente vai chamar o áudio a gente não pode colocar maior, senão vai ficar tocando o áudio tudo da hora, eu só quero que ele toque uma vez, quando for exatamente 800, aqui embaixo eu vou pedir para parar o som né, com o stop sampling, quando a nave passar do palco né, quando ela sumir, vamos fazer um teste bacaninha 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 tocou o som e parou agora vamos aqui na colisão acertando o disco né, quando a gente matar ele, quando a gente explodir ele bacaninha 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 A gente vai corrigir alguns probleminhas aqui, no caso se eu for atingido várias vezes, vai zerar e vai continuar diminuindo as vidas, vai virar números negativos. A gente vai corrigir isso aí mais pra frente. Vou testar aqui o som da... Beleza. Se a gente atingir o inimigo, bacaninha. Beleza, som dos hits, né? Som dos hits. E se morrer, né? Se for atingido aí, fazer o som da explosão da nave. Já é, já é. Aqui no final do atingido, eu vou pedir pra parar o som da fase, né? Toda vez que ele for atingido. Vai ficar aquele silêncio, né? Beleza. Só que o som vai voltar. Agora eu vou criar duas variáveis aqui. Variável chamada vidas. Vai ser o número de vidas que a gente vai poder iniciar o jogo. Ela vai começar com 3. E a vida. E a variável play. Mostrando que o jogo tá rolando, né? Começar com 0. E vou trocar aí a vida ali pra 0. Vidas com 3. Vida com 0. Beleza. Essa parte aqui do atingido, quando a nave é atingida, ele tá dentro do laço for, né? Ou seja, tá verificando 10 vezes isso daqui. Vamos remover isso aqui. Pra economizar processo. E colocar aqui fora do laço for. Que foi um errinho aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vai ser verificado somente uma vez. Jóia. Aqui no atingido, eu vou colocar aqui o nosso jogo. Vai parar, né? O play vai ser igual a 0. Vou remover essas atualizações aqui, né? Do tiro. A posicionamento da nave, né? O posicionamento da nave. Não vai precisar. Tudo vai ser feito num sisteminha que a gente vai criar aqui. Que é a parte mais complicadinha aqui. Do tutorial. O que ela vai fazer, né? A gente vai reposicionar todos os objetos. Toda vez que o bonequinho morreu. Ou quando acabar o jogo. Pra isso, eu vou criar um outro laço while. Ele vai verificar se o play é verdadeiro, né? Pra poder começar o jogo. E a gente vai colocar ali o sair. Ok, ask, né? Pra funcionar do mesmo jeito. Que é se a pessoa pressionar. Tanto no laço while de cima. Quanto no de baixo. O jogo vai poder ser fechado. Se sair ou pressionar do ask. Ou a variável play, né? For verdadeira. A gente coloca tudo dentro de parênteses. E coloca a exclamação. Então, quer dizer que tudo é o contrário. Se o sair for falso. Se eu pressionar o ask. E se o play for falso. Aí a gente sai do... A gente se mantém no laço. Agora vamos começar a reposicionar tudo, né? O atirar vai passar a ser zero. A posição x do nosso disco voador vai voltar a ser dois mil. Vai lá pra frente. O atingido passa a ser zero. Parar o som do disco. Parar o som da fase. Se estiver tocando o disco. O som do disco vai parar, né? Às vezes ele tá no meio do caminho. Vamos reposicionar o tiro dos inimigos. Vamos colocar eles escondidos, né? A metade da altura do palco. Vamos criar um quadrado aí. Uma tela. Na cor preta. Do tamanho do nosso jogo, né? Da janela do jogo. Se eu tiver vidas e não tiver pontos. Eu vou querer que exiba a mensagem pre-start. Caso não, vai exibir game over, né? Você perdeu as vidas ali. Vamos colocar aqui também o texto space invaders. Vamos colocar, exibir ali os pontos, né? Com o texto dinâmico, que é o text printf. Vamos exibir também as vidas. Colocar um zero aqui, porque eu não vou querer mais de nove vidas. Exibir tudo aí no screen, né? Agora aqui, pra poder sair, pra poder começar o jogo. Eu vou criar uma rotinazinha aqui. Quando pressionar o start. Quando apertar o botão pra começar. Escolher aqui a tecla espaço. Se o espaço for pressionado dentro desse laço aqui, o island. O nosso play vai passar a ser um. A gente vai estar jogando de novo. Vai tocar o sonzinho da fase. Eu vou remover aqui o começo, que não vai precisar mais. Vamos aguardar um tempinho pra poder começar o jogo. 100 milissegundos aí. Se eu não tiver vidas. Ou, se o nosso número de invasores for maior ou igual a 50. Eu vou criar essa variável ainda. Ela vai contar quantos invasores a gente atingiu, né? Quantos estão no palco. Quantos estão vivos. Deixa eu criar ela aqui em cima. Pra não esquecer. N invaders. Iniciar aqui com zero. A gente vai remover esse tempinho invaders aqui. Não precisa mais. O nosso sisteminha ali já vai iniciar tudo pra gente nas posições certas. Vou copiar aqui o laço for que posiciona os nossos invasores. E vou colocar dentro da nossa funçãozinha ali. Do nosso sistema, né? Porque não é função. Eu posso criar uma função também pra fazer isso. Só que como tem muitas variáveis. A gente vai ter que estar utilizando como parâmetro. Não vai ficar muito viável, né? Beleza. Nossos last for. Eles vão estar reposicionando aí todos os inimigos. O tempo também vai voltar a ser 65. Nosso número de invasores atingidos vai voltar a ser zero. A nossa nave vai se reposicionar na metade do palco. No meio da tela. Então é o índice dividido por 2. Se eu não tiver vidas. Então a vida vai receber a quantidade máxima lá. Que é 3. A vida vai receber vidas. Os nossos pontos vão zerar. Começar tudo de novo. Fechar aqui o nosso if. E embaixo a gente vai estar colocando o nosso tempo, né? Pra poder fazer a animaçãozinha da introdução. 30 milissegundos, tá bom? E vamos estar limpando o buffer, né? Apagando a tela. Beleza. Agora vamos testar. Tem um errinho aqui. Não é invasor. É invade, né? Tiro o zero invasor. Tiro o um invasor. Tanto pro x quanto pro y. Ah, também a fonte. Eu declarei, eu criei ela lá. Mas eu não fiz a variável pra ela. Vamos criar lá em cima. Fonte. A vinte e oito, né? Que a gente fez lá no comecinho do. Vamos testar agora. Joinha. Tá aqui a nossa tela de abertura. Os pontos. Os invasores. Pressiona o start. Joinha. Perdeu uma vida. Passou a ser dois ali. E se perder todas as vidas, vai ter que dar game over. Joinha. Game over. Beleza. Agora vamos criar um outro sisteminha aqui. Pra quando atingir todos os invasores, eles serem gerados novamente. Pra isso eu vou criar um n invasor old. Que é o antigo, né? Vai iniciar com zero também. E aqui dentro do laço. Do laço while. Onde tá o jogo. Colocar aqui. Embaixo do control. O n invade old. Vai ser igual ao nosso n invaders. Pra que isso? Porque eu quero. Eu não quero que ele fique verificando o tempo todo, né? Eu só quero que ele verifique uma vez. Então eu vou dizer aqui que o n invad vai ganhar um. Toda vez que eu atingir um inimigo. Menos o disco, né? Toda vez que eu acertar um dos bichinhos lá. Eu vou estar adicionando um pro nosso n invaders. Até ele contar. Ele vai contar até dar 50, né? Se der 50, porque acertou todos. Aqui é o seguinte. Se o n invaders for igual a 50, né? Acertei todo mundo. O play passa a ser zero. Belezinha. Funcionou. Aí, gerou todos os bichinhos de novo. E agora, se qualquer um desses bichinhos chegar lá embaixo. Se qualquer um dos invasores. A posição Y deles. Se qualquer um dos invasores. Na sua posição Y. Mais a altura deles. Passar ou for igual a nave, né? E se eles estiverem vivos. Se eles forem. O Y deles for maior que o H. Então, o play vai passar a ser zero. E as vidas vão passar a ser zero. Vai acabar o jogo, né? Eles invadiram aí. Que está? Que está? Que está? Que está? Beleza, deu game over aqui, dá para pôr um som aqui também, deixa eu alinhar, vamos criar mais uma sessão aqui, vai ser a velocidade dos nossos invasores. Ele só vai fazer essa verificação se caso o número de invasores for diferente do número anterior de invasores, ou seja, quando eu acertar alguém, dessa forma eu não preciso estar colocando dentro do laço fórnex, senão vai repetir isso um monte de vezes. Então se o número de invasores chegou a 10, se eu matei 10 bichinhos, a velocidade vai aumentar, o time vai passar a ser 25 e o nosso som vai se alterar também, ele vai passar a ser 780, inicialmente ele é 700. Mas para isso a gente tem que parar o som anterior, então está aqui o stop sampling, se caso eu acertar 30 inimigos, o som vai aumentar de novo, se for 45 o som vai aumentar de novo, o tempo vai aumentar de novo, se for 48 também. A gente pode estar ajustando aí, a gente pode estar ajustando aí a gosto, né? Coloquei aqui mais para exemplo mesmo. Vamos fazer um teste aí, dessa vez vamos ir do começo ao fim, né? Bom, primeiro aqui a gente vai, vamos subir um pouco os inimigos, eles estão muito em cima, né? Vamos colocar 258. E vamos testar. E vamos testar. E vamos testar. Belezinha, funcionou direitinho. Bom, aqui deu 275 linhas. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Vou jogar um pouquinho aqui e até a próxima aí galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.